Agora vamos falar do Curitiba, Curitiba que é o lanterna do Campeonato do Brasileiro, precisa vencer uma partida, vai jogar contra a equipe do Internacional no meio da próxima semana, técnico Antônio Carlos Zago vai preparando o time e inclusive a imprensa boliviana noticiando que o The Strongest depois de demitir o técnico Claudio Biagio após cinco partidas apenas, está de olho no técnico Antônio Carlos Zago, quem tem as informações é o repórter Nicolas França, bom dia Nicolas. Muito bom dia Osmar Antônio, após surgir a notícia do interesse do clube boliviano The Strongest no técnico coxa branca Antônio Carlos Zago, algo que gerou uma grande repercussão entre a torcida coxa branca que vem sendo bem crítica ao que vem fazendo o Zago no comando do Curitiba, eu entrei em contato tanto com pessoas ligadas ao treinador como a diretoria Alviverde e o que me passaram é que o trabalho segue normalmente, aliás, ambos os lados ressaltam a confiança de que os resultados vão começar a acontecer porque o processo no dia a dia tem sido bem feito. Lembrando, desde que a comissão técnica do Zago assumiu, o Curitiba já jogou dez vezes e não conseguiu nenhuma vitória sequer, está na lanterna do Campeonato Brasileiro, é o único time da competição que ainda não venceu, diferentemente lá da Bolívia, que ele teve bastante sucesso recentemente comandando o Bolívar, que é o grande rival do The Strongest, inclusive conquistando um título nacional, tem moral por lá, por isso o nome foi cogitado para trabalhar no The Strongest, mas as conversas não evoluíram, ele permanece então no Curitiba e neste momento preparando a equipe para a retomada do Campeonato Brasileiro após a data FIFA na quinta-feira da semana que vem, partida contra o Internacional no Couto Pereira e com algumas decisões a serem tomadas pelo Zago. Por exemplo, na Zaga, que teve as presenças dos garotos, Jean Pedroso e Thiago Dombrowski no empate por 0x0 com o Santos, aliás, o primeiro jogo do Curitiba sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro, agora voltam o Kusevich e o Bruno Viana, que eram titulares e tiveram de cumprir suspensão, fica nas mãos da comissão técnica, quem serão os escolhidos para o time titular na próxima rodada. No meio de campo, o Lisieiro, que vinha iniciando as partidas, teve uma lesão diagnosticada no joelho esquerdo, vai passar as próximas semanas em tratamento, ali o Júnior Urso e o Andrei, são as principais opções para jogar ao lado do titular Bruno Gomes. Algo que continua, por enquanto, ainda nas mãos da comissão técnica é o caso Aleph Manga. Por quê? Depois dos indícios novos que surgiram de participação dele na queima, naquele esquema de apostas e fraudes, né, em apostas no Campeonato Brasileiro do ano passado, que teria forçado um cartão amarelo contra o América Mineiro e nesta semana surgiram prints, inclusive, de depósitos bancários na conta do Manga, um depoimento comprometedor do ex-companheiro de time, o Diego Porfírio, dizendo que indicou o Manga para os apostadores. Por hora, né, o Curitiba ainda segue analisando a situação internamente, implicações jurídicas também de mercado, já que investiu dois milhões de reais na compra de 50% do Manga no ano passado e nenhuma decisão concreta ainda foi tomada, ele permanece treinando com o elenco, por isso segue sob a responsabilidade do Antônio Carlos Zaga. A tendência, segundo fontes de dentro do clube, é que uma decisão seja tomada e nos próximos dias o que vai acontecer, se o Manga permanece, se será afastado, quem sabe até pode ter o contrato rescindido, mas por hora, né, treinando, é o treinador mesmo que precisa decidir aí se utiliza ele na equipe ou não, vamos esperar a definição então do Curitiba que deve ser tomada nos próximos dias e uma publicação aí do que pretende o clube em relação ao futuro do Aleph Mangosmar. Tá certo, muito obrigado, Nicolás França, acho que seria importante o Curitiba com a sua diretoria, né, agora a diretoria da SAFE, justamente tomar a decisão, não deixar essa decisão a mais aí para o técnico Antônio Carlos Zago, seria importante a decisão já chegar para o Zago, ó, você pode utilizar, não pode utilizar, acho que seria importante, né, vamos aguardar então nas próximas horas, nos próximos dias, o desenrolar aí desta questão envolvendo o Aleph Mangá. E aí E aí E aí